Maria Sangrenta Maria Sangrenta Maria Sangrenta Maria Sangrenta Música 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 Salve galera Mano, antes de começar Esse vídeo que ficou muito insano Sério, eu quero Pedir um favor pra vocês, sério Deixa o like, se inscreva no canal se não Foi escrito porque mano, deu muito trabalho Sério, vocês não tem noção O que é ficar acordado 3 horas Da manhã e editar até as 7 Ou seja, eu fico mal sem dormir Direito, então mano Se vocês curtiram Véi, já se inscreve E tudo mais, eu já vou contar como que Foi essa história Eu não recomendo crianças Com menos de 12 anos assistindo esse Vídeo ou aquelas pessoas que tem problema cardíaco Porque esse vídeo é muito pesado Eu já vou explicar porque Eu já estou aqui no banheiro da minha casa Eu vou ficar falando um pouco baixo Porque aqui tem bastante eco Então é o seguinte Eu coloquei esse aviso aí Proibido para menores de 12 anos Porque é o seguinte A história é muito pesada É sério Ó, como vocês já viram Já tem um espelho aqui E é o seguinte A história é o seguinte Da Maria Sangrenta É simplesmente o espírito de uma mulher Que pula do espelho Arranca suas tripas E queima sua alma E te aprisiona dentro do espelho É véi, muita coisa Aí vocês me perguntam Por que você está se arriscando A fazer isso Aí eu respondo para vocês Eu vi Não querendo copiar É longe disso Eu só estou querendo mostrar a verdade É assim Eu vi outros youtubers fazendo E o que acontece Eles gravam Faz o negócio da invocação certo Aí não acontece nada Até aí de boa Aí eles saem do banheiro E está tudo Tudo revirado da casa deles Tipo algo que fez aquilo Aí eles voltam para o banheiro E faz de novo Depois eles voltam E tem mais coisa bagunçada E misteriosa Aí o que eu vou fazer hoje Para quem não entende a brincadeira É o seguinte Eu vou fazer o seguinte Eu vou chegar no espelho Colocar uma mão no espelho Deixa eu virar aqui Vou colocar uma mão no espelho Vou até deixar o reflexo aqui assim Para vocês verem melhor E a outra eu vou segurar a vela Porque está escrito lá nas regras Aí depois disso Eu vou ter que É igual o do Charlie Charlie Lembra? Tem que ficar repetindo Tem que chamar o Charlie Charlie Então Aqui é a mesma coisa Mas só que porém Tem que chamar 3 vezes Maria Sangrenta E depois esperar 10 segundos Aí depois desses 10 segundos Se não acontecer nada no espelho Você sai Depois volta E eu estou usando essa lanterna aqui Por causa que a lâmpada daqui Do banheiro queimou E também vai ser um pouquinho melhor Aí é o seguinte Eu vou deixar a luz de lá apagada Do meu quarto Eu vou ficar com essa lanterna Aí quando eu sair Eu vejo se tem alguma coisa de mudado Ou algo do tipo Aí E... Vou começar agora Para vocês verem Eu vou lá apagar a luz Vou pegar a vela aqui A vela fica com uma péssima qualidade Aqui, véi E olha o medo que eu estou Vamos lá Começou com o vulto agora Opa Relaxa Relaxa Não aconteceu nada Eu vou ver que horas que é Porque eu quero fazer esse lance 3 horas da manhã certinho Porque eu cumpro com a minha palavra Ó A porta está aberta Eu vou fechar ela Tenho cuidado Tranquilo, literalmente ela Sério É a primeira vez que eu faço isso E gente Sério Eu recomendo vocês não fazer isso Porque eu não sei realmente O que vai acontecer comigo Então Deixa eu ver o que horas que eu tenho Aí falta 3 minutos Exatamente 3 minutos para as 3 Eu vou esperar esses 3 minutos aqui no banheiro Agora uma piadinha né Já para vocês não ficar naquela lá né Sabe qual é a parte boa De eu fazer isso no banheiro? Por causa que a privada está aqui do lado Se eu acabar cagando Eu vou ter a privada aqui do lado né Nossa que piada bosta Mas Dá para vocês entenderem Pronto 3 horas da manhã certinho Pegar o ângulo perfeito né Para vocês verem certinho Pronto Tomar uma mão no espelho E outra com a vela Agora vou fazer Tem que olhar fixo no espelho que eu soube né Então Bora Maria Sangreta Maria Sangreta Maria Sangreta Não ouvi nada Será que aconteceu algo lá dentro? Ai cara, tô com medo de sair de casa O bagulho ficou trancado Eu vou deixar a vela aqui Ah não, vou com a vela mesmo Eu tô com o celular na mão E a vela na outra Como eu vou abrir a porta com o pé, né? Eu sou macaco Eu tenho que ir pro quarto Esperar um tempinho Depois voltar de novo A fazer a mesma palhaçada Bem Até agora nada aqui de diferente No lance que o pessoal Os youtubers fizeram Parecia faca no chão Isso é porque eu tenho faca aqui em casa Mas só que tem nenhuma no chão Pra vocês verem como que é, né? O pessoal tudo zoando Eu vou Só aguardar um pouquinho aqui Vou deixar pausado E vou voltar lá e fazer de novo Então é o seguinte Tem outro jeito pra você Fazer esse lance da Maria Sangrenta Sem ser colocando uma mão E a outra com a vela Que é o outro jeito É colocar as duas mãos no espelho Olhar fixamente pro espelho Sem piscar E falar três vezes Maria Sangrenta Dessa vez Vamos com tudo Aí eu vou ficar dez segundos de novo Como eu falei Vamos lá Maria Sangrenta 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 Cara, o cachorro começa a latir 3 horas da manhã, coisa mais normal do mundo pra não me assustar. Maria sangrenta, Maria sangrenta, Maria sangrenta. Continuando aqui pra vocês, cara, desvendei mais algum aí do lance da Maria sangrenta e foi um inscrito mesmo que me falou pra fazer esse lance. Agora o próximo que eu vou fazer e que tá, digamos assim, em alta pra eu poder fazer é a brincadeira do copo. Pra quem não conhece, é aquela brincadeira que você tem um copo, é óbvio, né, porque tá no nome. Aí você pega e vai chamando algum espírito e você pega um monte de letra e coloca assim pra descrever. Mas isso eu não vou fazer nesse vídeo porque, sério, 3 horas da manhã ninguém merece ainda pra editar esse vídeo e postar. Porque eu não vou colocar tanta edição também não, né, porque eu tô morrendo de sono. Então eu só vou fazer os cortes básicos e... e só, nem vou editar muita coisa. E se você tiver mais alguma ideia de terror caseira, assim, digamos, pra eu poder fazer, me dá um toque aí que eu posso fazer, hein. Porque eu já desvendei essa do Charlie Charlie, ainda fiz duas vezes e teve efeito. Quem viu o efeito, viu. Quem não viu, só lamento. E eu vou ver também se teve algum efeito na edição com esse vídeo que eu fiz. E a bosta do cachorro continua latindo. Legal. Vamos lá, com a mão de novo, olha. Maria sangrenta, Maria sangrenta, Maria sangrenta. Viu, gente? Precisa ter medo, não. Se o lance não funciona. Pelo menos comigo não funciona. Enquanto as pessoas manipulam, melhor vocês não acreditarem. E se você, como eu disse, se você estiver afim de... Algum lance de terror, assim, pra eu poder fazer, desvendar, o que os youtubers fazem... Pode mandar aí que eu faço, hein. Falou. Até o próximo vídeo de terror.